Que passava com seu veículo, um furgão tipo Kombi, por uma estrada vicinal próxima à rodovia que leva ao Rio de Janeiro. Quando avistou, uma moça é caída à beira do caminho. Ele a pegou cuidadosamente e a conduziu ao hospital mais próximo. Depois, ele a visitou e teve a certeza de que ela se recuperou. Não pôde reconhecê-la naquele momento, porque ela estava muito ferida e semi-inconsciente. E dizia apenas um nome. Lena, Lena, Lena. Mas ele afirma que pode reconhecê-la por ser ela, uma moça muito bonita, muito ferida e muito triste. Pai a droga! Tá certo. Sou eu. O senhor tá certo. Era Lena que tava no carro. Era Lena. Ah, minha filha. Era Lena, sim. Então, a senhora afirma que tinha uma outra pessoa dentro do carro e que essa pessoa era Madalena Ribeiro. Só que eu não tive culpa. Dá pra entender? Eu tava muito nervosa porque eu tinha acabado de ler uma carta. Uma carta terrível. Ela veio comigo porque ela quis, ela queria me ajudar. O senhor sabe o que é uma mulher descobrir que o seu marido tá planejando a própria morte dela? O que é isso? Dá pra entender? Simone, por favor, eu nunca quis isso. Eu nunca quis isso. Senhor Cristina. Veja bem. O Miller que sempre tentou fazer com que eu aceitasse essa ideia, mas eu nunca aceitei. Por favor. Foi quando eu vi aquele homem ali do lado de fora da minha casa que eu tive certeza que ele tava ali pra me matar. Dá pra entender? Eu só podia fugir. Eu só podia sair dali correndo e fugir. Ela veio comigo porque ela quis. Eu peguei o meu carro e eu saí desabalada pela estrada. Eu não lembro de muita coisa. Eu tava muito nervosa. Eu só lembro do desastre de que depois eu acordei no hospital. E essa é a ideia de se passar por sua irmã? O primeiro nome que me veio na cabeça foi Helena. É, é verdade, sim. Quando, inclusive, ela procurou, chamou Jorge, ela usou esse nome. Helena. Depois, depois me veio a ideia de usar o nome da minha irmã. Porque eu tinha que, eu tinha que me esconder. Eu tinha que mudar de personalidade. Eles tentaram me matar. Dá pra entender? Eu tinha que mudar de personalidade. Eu tinha que fugir. Eu tinha que fugir. Ele queria me matar. E não foi muito difícil mudar o meu nome, porque todo mundo pensava que eu tinha morrido. Se a senhora tivesse confessado espontaneamente, eu teria como provar que a senhora estava mentindo. Não precisa. Aqui está o atestado de óbito de Rosana Reis, falecida aos seis dias de idade, na cidade de Duas Barras. Eu estou contando tudo, não estou? Não é necessário nada disso. A senhora está consciente das complicações em que se meteu, não está? Complicações? Em primeiro lugar, a senhora está usando falsa identidade. Perdão, doutor, mas isso não pode ser considerado. Eu sei. Eu sei. Isso em si não é grave. Mas a senhora também vai ser acusada como coautora da morte de Madalena Ribeiro. Que isso? Eu não tive culpa. É, claro que ela não teve culpa, pois foi um acidente. Se ela estiver inocente, senhor Francisco, ela vai ser absolvida. Mas a verdade é que tinha uma moça dentro do carro. E quem estava ao volante era Simone Marques. Tudo bem. Eu vou responder por todos os meus atos. Eu só quero agora deixar bem claro o seguinte. Existe em toda essa história duas verdades. A minha verdade e a verdade da lei. A minha verdade é que Simone Marques, de fato, morreu naquele acidente. A pessoa que está aqui hoje com vocês nada tem a ver com esse passado. A sua verdade é que eu estou passando. E aí Obrigado.